É o seguinte, hoje eu estou aqui com o famoso Racoçuca, mano Nesse carro aqui, você vê ele imaginando Cara, isso é apenas um chevetim, véi Isso é apenas um chevetim, véi Que não anda nada Mano, você olha assim, mas você se engana, véi Por quê? Porque agora eu vou mostrar pra vocês A potência desse lindo carro Mas antes, calma aí, antes de eu impressionar vocês Pessoal, deixa eu dar umas especificações sobre esse carro Pessoal, ele é V12, ele tá com tudo full, tudo V12 Tudo que é comprado com dinheiro dentro do jogo E mano, é o seguinte, esse carro aqui Ele tá mexido no bagulho lá de cambage, véi Ele tá mexido no gearbox, beleza, mano Mexido do tipo do meu jeito Eu fui lá e mexi, mano Aí ele, opa, vocês já viram um pouquinho na velocidade do carro Aí beleza, eu mexi lá e deixei do meu jeito, mano E se liga como esse carro tá forte, mano Se liga, em 1, 2, 3 e vai Nossa, calma, calma, calma Calma aí, ó TCS tá ativado, mano Isso não pode ficar ativado, mano Beleza, 4x4 E mano, vamos lá Mano do céu, se liga Beleza, já que vocês viram que a arrancada dele é potente Mano, vamos ver se ele sai de terceira Vamos ver, vamos ver Sai de terceira e ainda cantando pneu, véi Agora vamos ver se ele sai de quarta marcha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, de quarta marcha ele morre, mano Mas vamos fazer aqui um pequeno top speed, mano Vamos encarar os outros pro racha já já Calma Olha só, se liga, se liga Acelerei Acelerei, né Mano Mano Eu posso colocar esse carro contra V16, mano W16 Nossa Nossa, mano E se você chamar, acho que ele morre, véi Calma, isso não pode ficar assim, mano Isso não pode ficar assim Antes de irmos pro modo online e chamar os caras pra corrida, mano Vamos mexer nessa cambagem, véi Tá um pouquinho estranho ainda Mas vamos melhorar isso agora Beleza Agora que a gente mexeu aqui, ó No bagulho de gearbox Mano, vamos tirar Vamos aument Vamos aumentar um pouquinho aqui esse aro, né Porque, mano, assim tá horrível, véi Na moral, tá horrível, mano Tentei fazer igual o carro de arrancada, véi Mas não deu, não deu Falhei, mano Falhei Beleza, mano Vamos colocar um rodão da hora só pra ficar top Só pra ficar top pro vídeo Beleza, mano Nossa, isso aqui, mano Parece laminas Parece faca, véi E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Fala, caralão Que carro é esse aí Que carro é esse aí que tá embaixo desse pano, véi Eu quero muito ver esse carro, mano Será que é um carro novo, mano? Olha só Pelo body kit ali da frente Me parece muito Um, mano Um Dodge Não sei, mano Não sei Mas vai que é um carro Olha só Parece que tem ali também, mano Ali do outro lado, véi Opa Ó o jogo entregando aí uns easter eggs Sobre a nova atualização, hein, mano Será? Será? Opa Pessoal Tem um aviso ali, ó Carpac Neopdate, mano Opa Os caras tão deixando avisos por aqui, mano Se liga, se liga Então, mano É o seguinte Tô aqui com o meu racosuca, véi V12 pra arrancadão E, mano Se liga O que é que vocês acharam dessa minha plotagem, mano? Preto com amarelo, véi Muito da hora aí, véi É isso aí Agora vamos procurar alguém pra gente tirar um racha daqueles pesados, mano Vamos ver se alguém vai aguentar nosso racosuca, mano Mas calma aí, pessoal Antes de tudo, vamos ver como ele tá se saindo aqui no arrancadão Vamos ver, vamos ver Vamos colocar 4x4 Já tá tudo certo, já tá tudo certo, mano Agora vamos colocar aqui, ó Na marcha Marcha 3 Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa Mano, meio ruim Meio ruim Tá meio ruim, mas parece que tá meio bom Não tô entendendo Calma Saiu bom, saiu bom, mas saiu ruim Nossa, mano Tá meio ruim, véi Nossa, mano Tem que aumentar mais a final, véi Mano, tem que aumentar mais a final Mas vamos competir Vamos competir Contra um cara de 1600 cavalos, mano Contra um cara de 1600 cavalos Se liga, é um golfe, mano É um golfe Perfeito, mano Perfeito Então vamos lá, vamos lá Não precisa nem esquentar pneu Vamos lá Vamos sair logo de segunda marcha Beleza, mano Todo mundo pronto Vamos lá 1 2 Ele tá esquentando pneu, mano O cara tá esquentando pneu, véi Calma Vamos lá 1 2 3 Sai na frente, mano Com tudo Terceira Quarta Nossa, mano Tá muito rápido, véi Quinta Nossa, mano Ganhei como assim, véi Será que eu ganhei mesmo, mano? Ganhei, mano Olha só, olha só De 0 a 100 em 1,74 segundos, mano Nossa Senhora, véi Muito top, muito top Primeira impressão já tá boa aqui, ó Tem um cara que tá com GTR, mano Um inscrito meu tá com GTR, véi Ele me conheceu aqui no servidor E, mano, agora vamos fazer o seguinte Agora vou consertar meu Hakosuka E vou voltar aqui E vou correr contra esse GTR Pra consertar aqui, mano Agora vamos convidar aqui o GTR Pro racha, mano Vamos lá Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Mano Hakosuka versus GTR Quantos cavalos? Quantos cavalos tem um GTR, mano? 1695 Dá pra ver daqui, mano Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano Tá ansioso, mano É um GTR, véi É um GTR, mano Vamos ver, vamos ver Vou deixar até a câmera assim Pra vocês verem o GTR Comendo poeira Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Largou Isso, garoto Saí na frente, mano Pulei na frente com tudo, véi Nossa Parou de acelerar, mano Parou de acelerar Mal o GTR Vem buscar, mano Ah, droga, véi Mano, tem que ir de novo, véi Parou de acelerar, véi Parou de acelerar Vamos de novo, vamos de novo, véi Não tem como, mano Parou de acelerar, véi Nossa senhora Calma, coloca no manual Isso Vamos lá, vamos lá, mano Tem que dar certo, tem que dar certo Não pode parar de acelerar, vai Isso Isso Boa Boa Nossa, mano Deixei o GTR de 1600 cavalos pra trás, mano Comendo poeira, véi Comendo poeira, mano Eu não sei o que que tá acontecendo Que esses carros aqui de 1600 cavalos, véi Tá ruim Eu não sei se é o racosuca que tá muito bom Ou se é esses carros, mano Não sei, véi Não sei Então vamos procurar o teu racosuca Eu vi o racosuca branco, mano Vamos pegar ele pro racha, vai Vamos lá Vamos acompanhar ele Vamos acompanhar ele Nossa, mano Nossa Nossa, mano O meu inscrito falou que a gasolina dele acabou, mano Mas calma Eu preciso encontrar aquele racosuca branco, mano Porque eu quero tirar a racha contra ele, véi Vai, 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 vai Cadê, mano? Cadê? Nossa, bati Não Mano O meu inscrito falou que foi a gasolina Então beleza, né? Beleza Já que ele falou que foi a gasolina Então vamos ver se isso é verdade, mano Vamos ver se foi a gasolina dele que acabou, véi Vamos ver se foi mesmo a gasolina que acabou, mano Então vamos lá Vamos lá Próximo Próximo racha, mano Nossa, tá até travando, mano Mas sai na frente De novo Sai na frente de novo, véi Mano Agora o GTR tá vindo buscar, véi Agora o GTR Nossa, mano Passou Mano O GTR Eu acho que o GTR ganhou, mano Nossa, cara Pouca diferença, mano Pouca diferença, véi Se liga 8,89 E ele chegou em 8,50 Mano Ele ganhou, véi Por causa de 30 milésimos, véi Tipo isso 30 milésimos, véi Mano Ele aceitou, mano Mano Nossa, não é possível, véi Não é possível, mano Rakosuka vs Rakosuka, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa Nossa Pulei na frente, mano Pulei na frente, véi Pulei na frente com tudo E o outro Rakosuka de 1.600 cavalos ficou pra trás, véi Nossa, véi Essa minha configuração tá muito top, mano Essa minha configuração tá muito top, mano Quero que ele venha de novo Cadê, cadê Como foi, véi Como foi as configurações dele Nossa, mano Vamos, vamos de novo, vamos de novo Beleza, mano Eu acho que ia acontecer algum problema aí com o outro Rakosuka Vamos ver, véi Mano, tá sendo muito épico esse racha, véi Vai, 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 vai Gol Isso Pulei na frente de novo Pulei na frente de novo Ele ficou lá atrás, mano Nossa senhora, véi Nossa, acabou a gasolina Não, ainda não, ainda não Nossa, mano O que que tá acontecendo, véi O outro é 1.600 cavalos, véi Nossa, ele tá demorando demais Ih, desistiu, mano Ele colocou em não, mano Mano, ele tem 1.600 cavalos Como assim que ele tá perdendo, mano Sai daqui, GTR Você vai perder pra mim ainda, mano Ó, 1.600 cavalos, véi Nossa, mano Tão bonitinho aquele Rakosuka que perdeu, véi Agora vamos de novo com o GTR de novo, vai Vamos de novo com o GTR Porque, mano, eu não aceito Eu não aceito perder, não, véi Eu não aceito perder, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, véi Deu ruim, deu ruim Deu ruim Calma que deu ruim Isso aí é errado, calma Mano, se liga O Rakosuka, ele quer correr contra mim de novo, mano Então eu coloquei de 1.600 Vamos ver se ele vai aceitar Então vamos ver, mano 1.600 agora, hein 1.600, mano Contra o Rakosuka novamente Vamos ver se ele fez alguma configuração agora que ajudou ele, mano Não fez, mano Ficou pra trás de todo jeito ainda, véi Nossa, mano Mas eu tô ficando sem gasolina E o Rakosuka já era, mano O Rakosuka não pega, véi O Rakosuka não pega Ele como poeira, mano O Rakosuka Nossa, tá sendo muito épico esse racha, véi Muito épico mesmo, mano Olha, agora as marchas ficou filé, véi Sexta marcha ficou filé, mano Beleza, mano Tô ganhando de todo mundo aqui, véi Nossa, ó Mano, perdeu Vai embora mesmo Vai embora com o rabo entre as pernas, mano Você perdeu, mano Nossa, o outro Rakosuka levou Ei, vai até trancar Vamos racha, Thiago Vamos racha, vai Vamos racha Mano, ele desbloqueou o GT Calma, tá bom então, né Calma Calma Esse vídeo tá sendo uma bagaceira, mano A gente não sabe nem o que é que faz direito Calma Desbloqueou, mano Ele deixou andar no GTR dele, véi O GTR, mano De 1.600 cavalos Vamos ver a potência desse GTR, véi Vamos ver a potência desse GTR, mano Beleza Vamos lá, vamos lá Mano Nossa, véi De terceira ele canta pneu Nossa, mano De quinta ele canta pneu, véi Não, mas GTR é muito brabo, véi Calma Vamos convidar ele pro racha, véi Eu quero um racha Mano Não para de cantar pneu esse GTR, véi Tá, mano Vamos lá, vamos lá Olha só Agora eu vou correr contra meu próprio Hakosuka, mano Vamos ver se aquele piloto ali Vamos ver se ele vai ser bom, mano Vamos ver se ele vai ser bom dirigindo meu Hakosuka, véi Vamos lá, vamos lá Nossa, mano O GTR pula na frente Eu não sei, mano Eu acho que sou eu, véi Eu sou tão bom piloto que eu faço os carros pular na frente, mano Olha só Olha só Não tem como Pra meu Hakosuka, mano Mas também vai de piloto, né Vai de piloto E, mano, eu vou encerrar por aqui, véi Se você gostou Deixa seu like, mano Mano, se inscreve E é isso aí, mano Falou Agora eu vou dar atenção aqui Pros meus inscritos Que me reconheceram, véi Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal, mano E desculpe os vídeos Tá travando assim, véi Porque o jogo vai atualizar E, mano Tá ruim demais, véi Então é isso aí Falou, é nóis E fui